Se tem plano de saúde, prepare o bolso, porque vem aí mais um reajuste. O aumento que pode chegar até 15,5% será feito a partir da data de aniversário do plano. Vamos entender melhor como é que funciona esse aumento agora, com a ajuda do advogado Juliano Pessoa, que é especialista em direito da saúde. Boa tarde para você, obrigada pela sua presença aqui no L1. Esse é o maior reajuste dos últimos 22 anos. Como é que essa conta é feita, hein? Boa tarde, Cris. Boa tarde a quem nos assiste. De fato, foi um resultado que impactou muito e impactará durante o ano na conta de todo consumidor e usuário de plano de saúde. Essa conta é feita, Cris, basicamente levando em conta a variação de um ano para o outro das despesas assistenciais por cada beneficiário, somando-se ainda ao IPCA. Como nós vivenciamos hoje um período de inflação muito alta, houve uma elevação acentuada nos insumos ligados aos serviços de saúde. Então, isso, de fato, trouxe esse patamar mais elevado, digamos assim, em relação a esses custos. A ANS, ela relatou que encaminhou esse relatório, fundamentando todo o reajuste para o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia deu parecer favorável. Então, ontem, em reunião, os diretores aprovaram esse reajuste e já publicaram, e agora, sim, o consumidor resta apenas verificar isso na prática, como se dará. Existe alguma forma de contestar esse reajuste, já que, no ano passado, o uso dos planos de saúde não foi essas coisas todas por causa da pandemia, né? Exato, exato. Veja só, o ano passado, inclusive, em 2021, nós tivemos um reajuste negativo. Mas vale destacar também que, apesar do reajuste negativo, para o consumidor, na prática, ele teve ainda que arcar com algum pagamento, porque ele pagou o ano de 2020, que houve suspensão. Então, o grande problema aí consiste, Cris, em relação ao custo dos insumos e também o custo operacional da questão assistencial, efetivamente. Houve muito questionamento em relação a esse ponto que você levanta, né? Porque a retomada da utilização por parte dos beneficiários vem sendo gradual. Ela não alcança esse ritmo, assim, tão acelerado como foi colocado nesse reajuste. Mas, segundo a agência, justificaria, vamos dizer assim, esse reajuste, essa questão dos insumos extremamente elevados, por conta também do impacto sofrido pela elevação da inflação, associado a esse custo confrontado com 2020. Então, infelizmente, para o consumidor, o que é que resta? Ele verificar somente se esse índice será aplicado de forma correta e precisa no seu boleto, que virá a partir dos meses que forem contemplados aí com o aniversário do plano. Como é que fica a situação dos planos coletivos e empresariais? Olha só, é interessante essa pergunta, porque, assim, esse aumento agora, esse reajuste, ele impacta somente o plano individual e familiar. Os planos coletivos, coletivos por adesão e empresariais, eles não sofrem essa interferência da agência. Então, a agência não regula o reajuste desses planos. Essas tratativas entre a operadora e a pessoa jurídica acontecerão de forma livre e eles é que irão trabalhar o percentual adequado para aquele grupo e dentro daquela sinestralidade. Então, a ANS não interferirá nesses planos diretamente. Isso é algo particular de cada um. Então, o que resta para o consumidor é ficar atento a essas regras de aumento, né? Exatamente. O que resta é acompanhar o boleto, Cris. É importante deixar a cara aqui que o boleto precisa constar precisamente esse percentual. Então, seja, ele tem que vir 15,5% ou inferior. Se ultrapassar esse percentual, é importante que o consumidor automaticamente entre em contato com a sua operadora, pedindo esclarecimentos sobre essa questão e também, se for o caso, abra uma reclamação em face da sua operadora junto à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar para que a agência tome as medidas cabíveis para reparar esse excesso, caso exista no caso concreto. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no L1. Até a próxima. Ótimo fim de semana, viu? Para todos nós. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.